Ooooooo... Abre Moreira, cuida de nós, cuida de nós Peço sua proteção, pego que as mãos em oração Esse forte joal, a roda que reclama, é tanta africana, tem demoção Peço sua proteção, reuni as mãos em oração Nesse contexto, a barroca te aclama Essa é outra brincada, vem que é bastante Quando o amor do amor está no céu Encontrou o seu chão, o amor ia brincar Floresceu, o sonho do nino no jardim de Deus A roda no seu coração, a barriga, a barriga de um leão Os alvos e os tremeiros vão chegar E veio a dor, o primeiro cruel Desde uma placa, sempre fiel Contando o que mais forte é A força da sua, Flores e na barriga Vai cruzar o ar, o céu dessa terra E o amor semear, a força e a espada De quem faz o bem, olha por nós A força da sua, Flores e na barriga Vai cruzar o ar, o céu dessa terra E o amor semear, a força e a espada De quem faz o bem, olha por nós Então, então, a força se levanta E se a giganta, é livre a sujear A cruz e o ego, como os filhos do passado Isso, então, o chamado, é ele a criar Se a terra vem e o amor se capriza O povo precisa ouvir sua voz Padre Moreira, cuida de nós Amor nos corpos, o amor da eternidade Dezão a nossa vida, sua vida Comor, comor, comor Peço sua proteção Vem o dia, estou em oração Descindo o dedo, a barroca de aclama Que a terra africana Vendeu o sangue Peço sua proteção Vem o dia, estou em oração Descindo o dedo, a barroca de aclama Que a terra africana Vendeu o sangue Vendeu, vendeu, vendeu